Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Muito bom sempre poder estar aqui com você Falando sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia Nos ajudam a ter uma vida melhor, com certeza Porque quanto mais a gente entende das coisas, melhor a gente as faz Quanto mais a gente reflete sobre a vida, maior qualidade de vida A gente pode ganhar pra ela, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua presença Pela sua interação conosco, por todas as redes sociais Que bom que a gente está conseguindo atingir e efetivamente cumprir a nossa missão De abençoar você, onde quer que você esteja Querido semeador, você faz parte dessa história Então muito obrigada pelas suas orações, pela sua contribuição Por nos ajudar a chegar a tantos lugares, a tocar tantos corações Levando o amor de Jesus a todas as pessoas Que o Senhor abençoe e guarde todos vocês que nos acompanham Que ele possa atender os desejos do seu coração E tornar sua vida melhor Acredita, ele quer e ele vai buscar fazer isso Tornar sua vida melhor Mas depende de você, porque é sempre assim Depende de cada um de nós Cabeça pra cima de hoje traz um tema, um tema interessante Um tema que se faz cada vez presente no nosso dia a dia Pesquisas têm indicado que as compras online Elas cresceram significativamente aqui no Brasil Nesse ano de 2017 Cresceram quase 50% Além da questão da comodidade, do conforto Da gente poder comprar de casa, sem sair do lugar O brasileiro também vem ganhando confiança No chamado comércio eletrônico E já são pouquíssimas as lojas físicas Que não têm também a sua venda pela internet Então a gente precisa conhecer cada vez melhor esse negócio Não é mesmo? Cabeça pra cima de hoje Conversa com você sobre comércio eletrônico Começamos com o nosso informativo Preços mais atrativos e facilidade de busca Além do acesso mais amplo à internet Tem feito com que cada vez mais brasileiros Comprem no comércio eletrônico Os números comprovam isso O setor, mesmo em meio à crise Faturou R$ 21 bilhões no primeiro semestre deste ano no Brasil Um crescimento nominal de 7,5% Se comparado com o mesmo período do ano passado Outra base de comparação importante é a Black Friday Que o varejo eletrônico online brasileiro Vendeu 10,3% a mais neste ano Em relação ao evento de 2016 Com faturamento de R$ 2,1 bilhões Mas o mundo virtual também requer cuidados Como afirmam especialistas Evite comprar em sites desconhecidos Compare sempre os preços E não acredite em ofertas absurdas É bom também ficar de olho em listas de reclamações Contra determinadas empresas para não cair em golpes E ter dor de cabeça na hora de comprar pela internet Pois é, comprar pela internet é bom Mas muitas vezes a gente pode levar um beijo danado nessa história Tem que ter confiança, tem que saber comprar Tem que saber identificar os sites que são seguros Essa história a gente ouve o tempo todo Mas gente, a gente vai conversar hoje aqui sobre comércio eletrônico Estamos trazendo especialistas para dar dicas importantes para a gente Porque se as vendas nesse tipo de mercado estão crescendo A gente precisa conhecer mais Conhecer mais para poder comprar com segurança Esse é o grande objetivo Tenho o prazer de receber aqui no estúdio O Luiz de Sena, vocês já o conhecem Ele já esteve aqui com a gente Especialista em tecnologia do varejo E também fundador do aplicativo Convém Delivery Que bom ter você de volta aqui com a gente Obrigado Conversar sobre comércio eletrônico, sua praia, né? Pois é, exatamente A gente tem um aplicativo que se chama Convém Delivery Onde está funcionando no Rio de Janeiro, Niterói A gente pretende expandir o quanto antes Mas onde o cliente pode fazer pedidos de lojas Que ele compra no dia a dia Mercado, mercearia, padaria, pet shop, bebida Qualquer coisa E a gente rapidamente entrega Quando ele faz o pedido as lojas próximas Recebe esse pedido E entregam em até uma hora Então assim, a gente está unindo As lojas físicas, né? As lojas do dia a dia Com o comércio eletrônico Tornando a vida das pessoas mais fácil E mais eficiente A gente poder comprar cada vez mais barato De uma forma mais eficiente Acho que é essa a ideia Pois é, né? Quer dizer que você tem um shopping center Num aplicativo Exatamente Mas vai explicar essa história pra gente Já, já Gente, quero apresentar pra vocês também A Mariana Malé Ela que é comerciante Atuante nesse campo, né? Do comércio eletrônico Que bom ter você aqui com a gente Obrigada pelo convite Um negócio assim, né? A gente fala de comércio eletrônico Um negócio que a gente tem que entender, né? Tem que ter cuidado de verdade, né? É, na verdade O comércio eletrônico Veio pra facilitar Um pouco a correria Do dia a dia Da vida das pessoas E é uma forma mais prática Você tá ali A pessoa tá no computador Vai lá Faz a compra Recebe no conforto da sua casa Na comodidade E é uma É um tipo de venda Que tem aumentado muito Na minha loja Aham Assim, o comércio eletrônico Tem Cada vez mais Eu vendo através dele Aham As pessoas estão migrando É Mais pra compra Pra compra online Aham Legal Vamos já entender Eu tenho uma curiosidade grande Sobre essa questão Mas antes quero apresentar pra vocês O Yuri O Yuri Aí Opa Yuri Mourão O Yuri é criador do site Yes Miles Ele é de venda de passagens com milhas Um negócio super legal, né? Passagem com milha É uma delícia A gente poder comprar Mas tem que ter gasto antes Prazer enorme Ter você aqui Ou não, né? Ou não Opa O prazer é todo nosso De estar aqui De estar acompanhando De gente tão interessante E o Yes Miles Ele é o resultado De um sonho celeste De nove anos Ok A gente partiu hoje Pra criação de um aplicativo A gente tem um site E que a ideia É atuar no âmbito Da economia compartilhada Essa coisa que é tão Nova Aos nossos ouvidos A gente ouve falar De aplicativos de transporte Aplicativos de hospedagem E por que não Um aplicativo de viagem Ok? E a proposta da gente É exatamente essa Conectar pessoas E aí Ou não Por quê? Porque se você não dispõe de milhas Pode comprar no nosso aplicativo No Yes Miles Comprar uma passagem Com bom desconto No Yes Miles Bacana Bacana A minha Tem A minha colocação Do tem que comprar Antes é pra ganhar milhas A gente Tem que fazer alguma coisa Pra ganhar milhas E depois essas milhas Se convertem em passagens Mas é bacana Porque você Ao fazer uma determinada compra Você está também Ganhando a possibilidade De aplicar isso No outro recurso Mas tu vai já já explicar Essa história pra gente De uma forma bacana Eu queria começar A conversar Com vocês aqui Dentro de uma seguinte linha Alguns anos atrás Nós tínhamos As grandes lojas De departamento A gente pode lembrar De um mapping De uma mesbla De uma Sloper Aqui no Rio de Janeiro Mas grandes lojas De departamentos E de repente Começaram a surgir Os shopping centers Os shopping centers Muito mais amplos E que foram Aí quase que Sufocando E transformando Essa realidade Da loja de departamento Então a loja de departamento Foi perdendo força E cedendo lugar Para os shopping centers O comércio eletrônico Está dando troco Para shopping center? Eu diria que não Ou seja Ele está vindo aí Também para Acabar com essa onipotência Transferindo a venda? Eu diria que não Eu diria que não Celeste Eu tenho uma esperança E até gostaria De ouvir meus amigos aqui Eu acredito que A experiência de consumo Das pessoas Vai se transformar Nos próximos anos É bem provável Que dados os custos De transação E cada vez mais A gente quer economizar As lojas de shopping centers Devem se transformar Em lojas de experiência As pessoas devem Ir para as lojas físicas Para obter uma garantia Para experimentar um produto Para saber como funciona E o consumo Verdadeiramente Deve acontecer online Complementando O Yuri Está completamente certo Acho que A grande tendência Dos locais físicos Se tornarem locais De experiência Hoje É uma grande mudança Assim As compras do dia a dia Aí vou trazer aqui Para o meu lado Compras do dia a dia Mercado Mercearia Uma coisa que você compra Rotineiramente Você vai lá Comprar o pão Queijo Presunto Arroz Feijão Toda semana Toda quinzena Todo mês Sempre você tem que ir No mesmo lugar Ou você tem que ir Em dois lugares diferentes Três lugares diferentes Fazia Comprar aqueles mesmos produtos E às vezes você esquece Alguma coisa E esqueci Tenho que voltar Então Assim Você pensando Dada a tecnologia Que já existe hoje Não faz muito sentido Você realmente Passar por esse processo Repetitivo E gastar seu tempo E pegar fila Então Questão de segurança Também Hoje em dia De você Estar indo Acessando lugares Então Assim Essas compras repetivas A tendência É que tornem A ir mais Para o comércio eletrônico E a gente está Aproveitando Como a convém Esse gancho Mas obviamente Os shopping centers Que é o exemplo Que você falou É um local de experiência Não é um local Simplesmente Para você comprar um produto Você chega lá Se sente bem Você vai comer Vai com a família Tem lugar para jogos E você aproveita Para comprar Então cada vez mais Vão se tornar Lugares de experiência Mercados Hoje em dia Cada vez mais São lugares Estão transformando Lugares de experiência Não é um lugar Onde é só o mercado Tem outras lojas Acessórias Tem lugar para criança Então Tem alguns mercados Já que você pode comer Você pode comer Uma pizza Dentro do mercado Você pode aproveitar Um vinho Os fornecedores Te dão brindes Lá dentro Degustação Para você conhecer Os produtos Então A tendência É que se tornem Lugares de experiência As compras Vão continuar acontecendo Esses lugares Vão continuar Existindo Mas vão se transformar E o que a gente Realmente espera É que essas compras De rotina Venham para o comércio Eletrônico A convém Vem para realmente Facilitar a vida Das pessoas Tem alguns Outros negócios Ao redor do mundo Que estão justamente Indo nesse caminho Facilitar a vida Das pessoas É isso Como é que você vê Essa história Concorda com esses homens Porque o pessoal fala Homem que faz isso Vai no shopping Diz que tem essa história Homem vai no shopping Ele quer comprar uma coisa Vai Pou Compra aquilo E vai embora A gente não A gente gosta de ir no shopping Passear Vai aqui Vai ali Depois volta para a primeira loja Para comprar aquilo Que veio lá na primeira loja Eu acho que no comércio Eletrônico feminino No que se refere a moda Eu trabalho com lingerie Então Para mim funciona Da seguinte forma Eu tenho que induzir O desejo daquela pessoa Comprar aquela peça comigo A pessoa está no shopping Ela está passeando Ela está na vitrine Ela olha Ela compra por impulso Então no meu caso Que não é uma necessidade De dia a dia Como alimentação Como viagem Então a pessoa Precisa ter aquele desejo Então eu preciso Chegar naquela pessoa Através de um e-mail marketing Ou através de alguma propaganda Para que ela compre No meu site Então eu faço esse trabalho Chega o e-mail marketing A pessoa vai e compra Por impulso Como você no shopping center Você entra Você não está precisando de sapato Mas você viu o sapato Ai preciso desse sapato Então você acaba e compra Só que quando você compra Pela internet Você tem a comodidade Você está na sua casa O produto vai chegar em segurança Você não vai precisar Deslocar o shopping Pagar o estacionamento Então a minha venda online Tem aumentado significativamente E como é que fica Porque vocês estão falando Dessa questão da experiência de compra Desse momento da compra Porque é isso Você vai numa loja E talvez essa mudança conceitual Do que se torna Em as lojas físicas Porque especialmente roupa Um eletrodoméstico Você sabe É aquele produto E você sabe Que aquele produto Não tem mudança Ele vai vestir bem Ele vai cumprir O seu propósito Mas quando você está falando Às vezes numa roupa Num sapato Você está falando Até mesmo produtos alimentícios A gente vai dizer assim Pô, mas será que presta? Será que é bom? Será que veste bem? Como é que é? Porque são coisas que Faz bem você experimentar Mesmo isso O comércio eletrônico Se propõe a atender E atenderia por meio Dessa questão da experiência Da loja física? Certamente, Celeste Certamente Porque o que acontece O tempo vai passar E você vai se fidelizando Pelos hábitos de consumo E vai de alguma maneira Preferir a sua marca Ou preferir a sua roupa E ainda outro aspecto Recente, eu estava lendo A Associação Brasileira De Normas Técnicas Está começando a estudar Por exemplo No caso da roupa O corpo do brasileiro Em outras economias A gente pode ver Você pode comprar No caso de homens As blusas Pelo tamanho do pescoço Pela largura do seu pescoço E funciona E funciona Ok? Então De alguma maneira Nós evoluiremos E colaboraremos Para a evolução Do comportamento de consumo Isso é bacana Isso é muito bacana Porque realmente Traz uma maior qualificação Uma maior qualidade Para produtores A necessidade De maior responsabilidade Do revendedor Ou do vendedor O comércio eletrônico Ele vai requerer Muito mais compromisso De todo mundo De todos os sistemas De venda De entrega De pagamento Desse negócio todo De troca Leis mais sérias No sentido de defesa Do consumidor Tudo isso está envolvido Na história de comércio eletrônico Eu acho que o consumidor Ele também precisa De uma segurança Que tenha loja física Você pode ter sua loja virtual Mas que ele tenha Uma loja física Como se fosse um apoio De troca Ou de Que aquela Aquela empresa Realmente existe Isso eu acho Que é uma coisa Que ainda Faz as pessoas Duvidarem Na hora de comprar Será que esse site É confiável Será que essa empresa Existe Então eu acho Que quando você tem Um apoio Uma loja física Que você possa levar O produto Comprei Ah não gostei Eu vou lá trocar Isso facilita um pouco Aumenta a sua venda Mas também a gente tem visto Que muitas das lojas online Elas Tem uma loja física Talvez mais distante Nem sempre vai ter Uma mais próxima E também Isso me parece Que é uma caminhada Nesse processo De confiança De credibilidade Desse tipo de comércio Exatamente Até voltando um pouco Nessa questão Que a gente estava falando Da experiência Do roupa Por exemplo Existem vários estudos Que apontam Que a gente vai acabar Comprando tudo Pela internet Essa questão De ter o ponto físico Para você ter uma referência É muito importante Assim como é importante Ter o ponto Para você provar Para você experimentar Produtos novos Para você ter acesso A coisas diferentes Mas a tendência É que as compras De fato Sejam feitas pela internet Assim como Eletrônicos São assim Você vai na loja Conhecer Ver como é que é Mas você compra Pela internet Agora Roupa Especificamente Tem vários estudos Que tem a questão Comportamental E isso não é só em roupa não Tem vários setores Inclusive no meu De compras do dia a dia O pessoal está acostumado A sair do trabalho E passar no mercado Está acostumado Como é que você muda isso Tem que mudar a cabeça Das pessoas Para a roupa Tem uma barreira muito grande Que é ver como caiu no corpo Tem diversas tecnologias Que estão sendo desenvolvidas Para facilitar isso Mas eu acho que realmente Vai ser um ponto De que ter a loja física Para a pessoa provar Experimentar Até porque Ela conhece muito mais Que o que Marcas diferentes Caem diferentes no corpo É isso aí Eu acho que tem algumas barreiras De fato físicas Ali em relação A esse setor de roupa Mas em relação Ao comércio eletrônico Como um todo A tendência é muito forte De a gente começar A fazer tudo Pela internet Tá bom? Perfeito Eu já preciso ir Para o meu primeiro intervalo Então vamos dar uma paradinha Aqui E a gente volta já já Quero entender O que é de fato Essa história Do comércio eletrônico Eu estava lendo Que as compras Que tanta gente faz Por WhatsApp Por Facebook Que isso não é Comércio eletrônico É verdade? Depois vocês respondem Vamos para o intervalo Hoje aqui conversando com você Sobre comércio eletrônico Vendas As vendas online Cresceram muito Aqui no Brasil Já esse ano A gente vem se acostumando Vem acreditando Nesse processo E hoje a gente está aqui Com especialistas A gente super integrada Nesse mercado E a gente quer entender mais Sobre comércio eletrônico Então como é que é? O que é isso? O que é o comércio eletrônico? Porque a gente pensa isso Assim Ah, comércio eletrônico É comprar pela internet Mas não é tão simples assim Porque essa experiência de compra Ela implica em você comprar Ter satisfação com o produto O produto que você está comprando E você tem que poder pagar Tem que ter confiança no processo de pagamento Que ninguém vai Se você vai pagar com cartão Que ninguém vai clonar o teu cartão Tem que ter mecanismos seguros E a grande questão O grande momento Você tem que receber Tem que receber o produto Então são Me parece que questões diferentes Mas que todas elas estão envolvidas Com essa história do comércio eletrônico O que é o comércio eletrônico? A gente estava comentando antes sobre Compras e vendas no WhatsApp Se for analisar diversas A gente estava até comentando aqui antes Compras onde tem site A pessoa prefere te acionar no WhatsApp Pela comodidade de estar ali na hora Já pelo telefone Já está acostumado a usar Uma ferramenta que já está acostumada Na China tem um aplicativo Que se chama WeChat Onde é um WhatsApp Só que é um WhatsApp Onde você já vê os produtos Você já paga por ali Você já tem a logística toda Indicando onde é que está o seu produto Ele tem tudo dentro do aplicativo Então não me espanta O Facebook ter comprado o WhatsApp Para investir nesse ramo Então isso é uma outra tendência forte Que tem dos aplicativos de mensagem Se tornarem o meio principal De comércio eletrônico Óbvio a gente tem que incorporar Olhando para o WhatsApp Incorporar várias funcionalidades Esse WeChat da China já tem Mas inclusive não pensando no cliente final Hoje eu acho que grande parte Do comércio varejista Faz compra de fornecedores Café e restaurante Através do WhatsApp Eu tenho que repor meu estoque Eu compro pelo WhatsApp O meu vendedor vai lá E me entrega de acordo com o meu pedido Que eu coloquei no WhatsApp 90% das minhas vendas Eu falo com meus fornecedores Através do WhatsApp Então assim Imagina a gente dar um passo ali Coloca algumas funcionalidades Esse negócio se torna um e-commerce Então assim De fato o comércio eletrônico Na verdade ele está Está acabando um pouco A distinção entre o que é comércio eletrônico Varej eletrônico E o que é o offline A loja física Esse negócio está se tornando um só Aí voltando no caso da convença É muito claro A gente tem loja física E tem o nosso aplicativo Você pede no aplicativo Vem na loja física Vai alguém lá te entregar Em uma hora Então assim Essas barreiras estão acabando Na verdade Vai se tornar uma coisa só Totalmente integrada E aí a gente pode falar depois Mais uma hora Sobre plataformas digitais E tal Que é justamente isso Criação de De empresas que atuam Em algum segmento Ou na logística Ou no fornecimento De algum item Que o comércio utiliza Para ganhar escala Para ter um custo Muito mais competitivo E acessar grandes mercados Isso tem muito a ver Né Luiz? Com comportamento humano Porque se a gente Para para pensar E eu achei sensacional Essa coisa De que a gente está Caminhando para uma fusão Remetamos nosso pensamento A uma loja física Quando você chega numa loja E diz Eu quero esse vestido Ou essa maquiagem Você tem uma linguagem Muito fluida Com aquela pessoa Que você interage Com aquele seu vendedor O WhatsApp A rede social Hoje ela é Depara Essa mesma linguagem Muito fluida O grande desafio É tornar o diálogo Do comprador Com a loja eletrônica E aí agora Os aplicativos Cumprem muito Essa função Fluida No conceito Que a gente está Mais acostumado Frictionless Sem atrito Então esse é o nosso desafio A gente falava agora Do WhatsApp O Yes Miles Por exemplo Se tornou uma realidade Graças ao advento Do aplicativo de comunicação Porque as pessoas Começaram a nos procurar 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 E aí ganham a força E a meta da gente É que o aplicativo Seja cada vez mais fácil De ser usado E no que é fácil De ser usado É fácil de ser consumido É tudo com a ver Com comportamento humano Facilidade O WhatsApp E você que usa Muito o WhatsApp O WhatsApp Facebook Por exemplo Nessa linha De comércio eletrônico Já que vocês estão Colocando O que é A indicação E dentro da leitura O que estava sendo dito Que eles não são Comércio eletrônico É na medida Que eles não foram Feitos para isso O objetivo Deles É diálogo É comunicação Entre as pessoas Não necessariamente Como um canal de venda Só que Hoje já virou Um canal de venda E aí ele vai se utilizar De outros parceiros Para poder Por exemplo Fazer Aquilo que as lojas Também fazem Para poder fazer O pagamento Fazer a entrega As pessoas confiam Na compra? As pessoas confiam Pela compra Pelo WhatsApp Eu vendo muito Através do WhatsApp Mas Para mim Como Comerciante O WhatsApp Não me dá Segurança A mesma Segurança Do site No site Eu estou Mais blindada Em relação A pessoa Que está Do outro lado E pelo WhatsApp Não A pessoa Pode me dar O número Do cartão Mas se eu Não mandar Aquela solicitação Para ela Através de um Meio formal De um e-mail Só Me passou O número E eu digitei Ela pode Facilmente Cancelar Aquela venda E eu já Mandei a mercadoria E eu perdi O dinheiro Então Para mim O interessante É que a pessoa Compre no site Ou que eu Me resguarde E faça Através de um Meio legal Que a pessoa Não vai desistir Da compra Depois que eu Tiver enviado Que isso é uma coisa Que acontece Muito também E aqui do lado Do consumidor A gente diz assim Eu também tenho medo De colocar lá O meu número Do cartão É de Cetra Faço o pagamento E aí Bye bye Nunca vou receber Essa mercadoria Então É um processo Realmente De confiança De amadurecimento Acho que esse ponto Da confiança É um outro negócio Que está mudando Dentro da nossa sociedade A questão Da avaliação Da recomendação Essas ferramentas Que já tem Diversos sites De você poder avaliar Então aqui no caso dela Por que que compram Pelo WhatsApp com ela? Porque ela é bem avaliada Porque outros clientes Recomendaram Falar Não pode comprar lá Que é legal Ela não tem essa referência Do cliente A não ser os clientes Delas Que são recorrentes Então No final O que vai haver É que Parece até um pouco Aquele seriado É que vai ter A avaliação de tudo Ela vai poder saber Quem são os clientes Que ela pode confiar Assim como os clientes Vão saber Quais são as lojas Que ela pode confiar Através Da avaliação E da recomendação Isso é uma tendência Que Vai Cada vez vai se fortalecer Mais Em todos os segmentos Hoje O motorista do carro Você já avalia sim O site de compras Lá Que tem Vários Vendedores Você já avalia As vendedoras Avalia cada compra Então Não tem jeito Esse é o caminho E acho que é isso Isso A gente estava falando Nesse amadurecimento De mercado Para fornecedores Para vendedores Mas também Isso implica Num amadurecimento Brutal Do consumidor Da postura Do consumidor Nessa sua Relação de compra Nesse critério De avaliação De poder Falar Sobre o produto Falar bem Falar mal Falar sobre a compra Porque isso Também fortalece Exatamente Todo esse processo Dizem que Propaganda É a alma Do varejo É a alma Do negócio Isso é fundamental E nesses Instrumentos De redes sociais Uma coisa Que a gente vê É ali Mortal Ela é muito Mais imediata Porque você Olha os comentários Aí você vai ver Isso é uma porcaria Não funciona O cara farma Não entrega Eu não sei o que Ou está ali Olha não O produto é legal O site é confiável Eu não sei o que O produto é bom Então ela é muito Muito imediata Isso também É um fator importante Nessa questão Do comércio eletrônico Eu estou para te dizer Que provavelmente Mais severo Do que a própria lei Ok Porque a sociedade Ao avaliar Ao dizer Ao dar sua declaração Ao validar Um serviço Ela está dizendo Está chancelando A lei não cumpre Esse papel Então a gente Está avançando Para o amadurecimento Acho sensacional Essa definição E Também como consumidores Porque na medida Do Veja bem Eu não sou um bom consumidor Eu entrego um cartão De crédito falso Que não é meu Sou um estelionatário Na medida Que eu atribuo Insegurança Ao processo Daqui a pouco Também pelo lado Das empresas Aquele consumidor Ele não vai ser Recebido Não adianta Entrar pelo melhor Sistema Que nós pensarmos E você vê Opa Não Para esse aqui Eu não vou vender Imagina que Essa construção Confiança É uma construção Você não pode pedir Confie em mim Eu tenho que demonstrar Que eu valho Essa confiança Para ti E aí é um momento Que a gente enriquece O comércio eletrônico A gente Nós brasileiros Somos ainda Muito tietes De processos Do exterior Dos Estados Unidos Especialmente A gente fica aqui Porque os preços Lá são fantásticos Porque as promoções Lá são para valer Esse negócio todo Porque o produto É bom Aquilo que a gente Você compra um tamanho Aquele tamanho mesmo Mas isso é evolução De mercado Uma evolução De mercado Onde o consumidor Ele tem uma participação Enorme Porque ele vai lá Ele se posiciona Ele avalia Ele reclama Ele não Ele sabe Que se ele fizer Besteira Se ele também Ele vai ser punido Então é uma relação Que se estabelece De todas as partes E quando a gente Está pensando No comércio eletrônico Eu penso Pelo que vocês estão colocando Isso traz esse ganho Para a nossa relação comercial Aqui no Brasil Isso também nos coloca Em uma posição De um país Mais evoluído Nessas questões todas Acho que o comércio eletrônico Ele traz métricas Você consegue medir E no comércio real Isso fica mais difuso É mais difícil Então Toda vez que você faz Uma transação Que ela tem sucesso E que você expõe isso Tem um site que mostra Tantas transações com sucesso Tantas não Problemas resolvidos Problemas não resolvidos Dá transparência Então Essa questão De você construir Uma rede de confiança É isso que está sendo feito Tem tecnologias agora Que são focadas nisso O blockchain Todo mundo ouve falar Do bitcoin Temos agora o blockchain Que é o que suporta O funcionamento do bitcoin É a tecnologia que suporta isso Ele é baseado em criação de rede E confiança na rede Então E é um negócio que veio para ficar Está todo mundo Bancos O varejo já está olhando isso Também Construir Modelos de negócio No blockchain Que é baseado em confiança Em transparência Então Esse é o ponto Que você falou É o fundamental E que a gente Fortalecendo A gente fortalece O nosso mercado A gente fortalece O nosso consumidor E confiança vira preço Eu costumo dizer Que tudo vira preço Quanto mais seguro Imagina só Que muitas pessoas Não consomem na internet Se você for Depurar o principal motivo Ele remete à segurança Porque não chegou Porque eu tenho medo De colocar meus cartões De crédito ali Porque eu temo Segurança é a palavra-chave Na medida que eu Atribuo segurança Ao processo Na medida que eu confio Ok Eu tenho escala Eu tenho fluidez E isso vira preço Preço Eu tendo a consumir Mais barato Você tirar a insegurança Quando você tira o risco Eu dou aula de finanças Você tirar risco O risco é preço Então Reduz o risco Você reduz o valor A margem Que você consegue Que você coloca ali De problemas Que vão dar Então você tira isso O preço Consumidor final Diminui E o comércio eletrônico Traz um monte de coisa Que a gente pode falar depois De redução de preço Para o consumidor final No longo prazo Tem um monte de coisa Que a gente pode falar sobre isso Esse é o assunto Que eu quero falar No próximo bloco Porque eu já tenho Que parar aqui de novo Eu quero falar Sobre essa questão A gente compra Online E os preços Eles são menores Do que os preços Que você tem na loja E muitas vezes A gente diz assim Pô, mas não No site está nesse preço Eu quero esse preço Na loja E muitas vezes Não dá para fazer O mesmo preço Na loja O convém Eu já entendi O convém Ele está aí Ele vende tudo Você é vendedor Você é pagador O convém É vendedor É pagador É entregador Como é que é Como é que você O seu comércio Se posiciona onde Dentro dessas questões Você é vendedora Quais são os mecanismos De pagamento Como é que você Busca Trabalhar Essa questão Da confiança Do consumidor No teu site De vendas E afinal de contas Eu quero falar de milha Não pode deixar De falar de milha Que é um baita negócio Gostoso Onde a gente pode Depois Ver o resultado De compras E transformar isso Em milhas Hoje para passagens Para hospedagem Para um monte de coisa Como é que funciona Essa história toda E a gente consegue Comprar Porque já está Embutido no preço Vamos ver Vamos para o intervalo Eu gosto de um ditado Popular que tem aí Que diz assim Nada muda Se você não mudar Então quando a gente Fala nessas mudanças Por exemplo No nosso processo De compra Isso significa Que nós estamos mudando A nossa mentalidade Está mudando O nosso comportamento Está mudando E o comportamento Do consumidor É uma ciência Complexa Complexa E a gente Às vezes Nem percebe Como que os nossos Hábitos Estão mudando A gente percebe Quando alguém diz assim As pesquisas indicam As vendas online Cresceram 50% 40 e tantos por cento A mais Esse ano E a gente vê Que a gente Efetivamente Está aí Frente a uma nova Realidade Uma nova realidade Que não tem volta Não tem volta Não tem jeito E aí vamos começar Pelas milhas Que tem uma história Interessante Como é que é Esse negócio Você Você Onde é que você Se posiciona Nessa história Do comércio Eletrônico Então O aplicativo Da gente Ele tenta resolver O tema Que é bem moderno Que está Bem atuante Na nossa sociedade Que é a economia Compartilhada Eu tenho orgulho enorme De dizer que eu comecei Isso nove anos atrás Para pagar a fatura Do meu apartamento E hoje a gente tem Um aplicativo Um site Funcional E que conecta Pessoas Numa ponta Que dispõe de milhas Que não vão utilizar Suas milhas Mas que são bons Acumuladores Por uma dúzia de motivos Porque consomem bem E são premiados Pelo seu consumo Mas você não precisa Se obrigar a viajar Se você não vai viajar E elas expiram Ok E daqui a pouco Eu vou dizer Mais ou menos Só o tamanho Desse número Na nossa sociedade Mas se você não Vai usar isso daqui Tem alguém Que na outra ponta Que pode comprar Comprar Uma passagem aérea Com excelentes preços Com margens Que variam de 30 Até 70% De desconto Em relação Ao que comprariam Na internet E conectando Essas pessoas Se você vai perder mesmo É melhor não perder É melhor fazer um bom negócio Faz um bom negócio E usa o dinheiro Para consertar seu carro Comprar uma roupa nova Comprar uma coisa Para o seu bichinho em casa Enfim Você pode ter Uma dúzia de aplicações Para o dinheiro E aquela outra pessoa Realizar um sonho A gente gosta muito De pensar no sonho Da viagem Então imagina Que você pode ir A alguns lugares Muito barato Eu tenho um cliente Que tem um orgulho enorme De falar dele Ele por exemplo Precisou Ele estava de mudança Para os Estados Unidos E a passagem dele Na data que ele precisava Estava por 8.500 reais E ele comprou conosco Por 1.500 Usando milhagem E o outro do outro lado Feliz da vida Porque recebeu esse valor Tá bom Então e aí Como usar E tudo Está tudo explicado Lá no site Está bem explicado A gente pretende Que ele seja bem simples Ainda há muito Para ser feito Mas basicamente É o seguinte Na página de entrada Da gente Você tem a opção De vender milhas Ou comprar a passagem Você escolhe O que você quer fazer Você é guiado Por dentro do aplicativo Essa passagem Uma vez que você comandou A emissão dela Em até 3 horas A gente devolve a passagem E você só paga Depois que recebe Olha Aqui a gente não está Querendo fazer propaganda Não A gente está querendo Trazer qualidade de vida E dar informações Que sejam úteis Para cada um de nós Então é por isso Que é bom a gente Falar E entra lá E dá uma olhada Vai ver que você consegue Fazer aquela viagem Dos sonhos agora Por condições Bem legais É o milagre da internet É o milagre da internet É de fato Extraordinário Mariana Onde é que você se posiciona Nesse mercado eletrônico Nesse comércio Todo eletrônico Bom Eu tenho uma loja física Que é engraçadinha E na minha loja física As pessoas compram Eu já tenho aquelas clientes De sempre E as próprias clientes Que já estão acostumadas A comprar Elas estão passando A comprar pela internet também Tá Aí eu acho que entra Aquela correria do dia a dia Falta de tempo De Ah, eu tenho que fazer Mil coisas ao mesmo tempo E eu não tenho tempo De repente pra comprar Aquela peça Que eu gostaria de comprar Ah, eu preciso comprar Uma camisola Então se eu tenho ali Eu conheço a qualidade Eu já tenho a referência A pessoa entra no site Vai lá Escolhe Ela pode namorar o produto Que é o que normalmente Acontece muito A pessoa entra várias vezes Antes de comprar E aí A gente tava até conversando No intervalo Que isso realmente Acontece muito As pessoas criam Um carrinho Né E daquela compra Do carrinho Sei lá Converte 10% Numa compra real Tá Tipo 40 pessoas Botaram o carrinho Eu vou vender 4 peças É isso que acontece Porque aí eu acho Que entra Insegurança Entra Né Diversos fatores Entra a pessoa Que tá entrando ali Só pra Que tem o desejo De comprar Mas não tem A quantia necessária Pra comprar Vai separando Vai olhando Que nem na loja Às vezes a gente faz Olha uma peça Outra Leva 10 Pra o provador Aí sai com uma O comportamento não muda E aí Acaba que o comércio Eletrônico Eu vejo como uma Uma ferramenta Cada vez Mais utilizada Que Devido a falta De tempo Das pessoas Por exemplo Se eu puder Pedir o mercado Pela internet Eu vou pedir o mercado Pela internet Eu sou uma pessoa Que eu não tenho tempo De ir ao mercado Eu vou no mercado O que? Faltando uma hora Pro mercado fechar Porque E o grande jogo Disso é A gente fala Em falta de tempo Mas é assim Se eu for no mercado Eu vou Chego ali Eu compro no mercado E trago Eu tenho Pra fazer aqui agora Agora se eu compro Pela internet Não Também Eu tenho que ter Se eu tenho falta De tempo pra ir lá Eu tenho que ter tempo Pra poder receber Esse produto Porque eu não vou ter Mais aquela questão Do que muitas vezes A gente quer Eu quero agora Então agora Tem que ser na loja física Não dá pra ser Dá pra ser Pela convenha Não dá Não dá pra ser Porque aí a gente Tem esse tempo aí Pra poder receber o produto E aquele negócio Que às vezes A gente vê assim Ó É cinco minutos Pra acabar Cinco minutos Pra acabar o estoque Só tem três Dois Um Zero Isso aí é verdade Ou é pressão? Isso aí depende muito Do segmento Eu acho que Eles não vão me dar Esse tipo de resposta Depende muito do segmento Mas claramente Isso historicamente É usado Como argumento de venda Isso em qualquer livro Que explique Sobre como vender mais Acho que Isso é tipo aquela história Que a gente chega na loja E o vendedor Diz assim Não, só tem um Só tem um Tamanho tal Só tem um Não sei o que Aí você diz Bom, só tem um Deixa eu comprar logo Antes que acabe É um bom argumento de venda Verdade Tem funcionado historicamente E vai continuar funcionando A questão das regras De defesa do consumidor Elas são diferentes Pra questão de comércio eletrônico E pra uma loja física Ou funciona basicamente Da mesma forma? Eu acho que é basicamente A mesma coisa Tem algumas regras específicas Até no A gente estava falando Sobre devolução e tal Que isso muda No comércio eletrônico Porque você não Não está ali comprando O produto na hora Quando ele chega Pra você Que você vai Vai tocar Vai ver Se realmente a qualidade Era aquilo que você esperava Porque às vezes É um produto que você não conhece Que você quer Está experimentando Alguma coisa nova E tal E chega ali Não é exatamente O que eu esperava Então Tem uma questão Da devolução e tal Mas assim Acho que as regras De forma geral Se aplicam Nos dois casos O que é que a gente Não pode deixar De dizer Para o nosso Telespectador Hoje Sobre comércio eletrônico O que é que vocês acham Que assim O consumidor Tem que saber Ou para Ajudar No desenvolvimento Desse espaço Posso puxar a sardinha Aqui Para o meu lado Se for interessante Para o telespectador Pode É sim Assim Hoje o tema Sustentabilidade Está muito Cada vez mais Em voga Eu costumo dizer Dentro do desenvolvimento Da convém Para o pessoal Que trabalha comigo Meus sócios E para os clientes E todo mundo Que sustentabilidade Cada vez mais Não vai ser Desmatar uma árvore E plantar duas Isso é importante Mas acho que Mais importante ainda É o seguinte É você ir comprar Um refrigerante E você ser O mais sustentável O mais eficiente Possível Realizando aquela compra Então Realmente Só vai existir Sustentabilidade Um mundo melhor Um capitalismo Diferente E sustentável Na hora que você Compra um produto Da forma mais Eficiente possível Você vê hoje Como a gente Estava falando Compras de mercado Padaria E tal Que você vai toda semana Você vai numa drogaria Você vai lá É um estoque Aquilo ali é um estoque Onde você paga Um metro quadrado Caríssimo Para ter um estoque O custo próprio Do estoque Como é que Não é tão eficiente Assim Você vê Você vai em drogaria Em shopping Center Produtos que você já conhece Que você já quer comprar Você já sabe Que tem que comprar Qual o sentido De estar lá Você está pagando Mais caro Para aquilo existir Então O comércio hoje Como ele está Conformado E já Óbvio Há anos e anos É da mesma forma Mais 100 anos 200 anos Ele funciona da mesma forma A gente tem pagado Mais caro Para eles existirem Desse jeito No momento Que você O volume grande De compras Que são compras recorrentes Existem estudos Que cada pessoa Individualmente Compra na média 200 itens Na sua vida 200 itens de mercado É difícil você trocar De marca Você está acostumado Com aquilo Você continua Tem um esforço Muito grande Para você trocar De marca Então Vamos dizer que Aqueles 200 itens Você não tem mais Que ir lá Naquele lugar Gastar Gasolina Do carro Gastar Um estacionamento Um espaço Grande Para esses produtos Estarem lá E você poder caminhar Imagina que esses 200 produtos Que você compra recorrentemente Toda semana Todo mês Você simplesmente Possa agendar As suas compras E receber em casa Isso rapidamente Ou se Alguma coisa acabou Você peça ali E receba isso rápido Porque Existem muitas lojas Que tem esses 200 itens Que você está acostumado A comprar Então Imagina que você consiga Fazer isso da forma Mais eficiente possível Então no final A gente lá na convento Tem um desafio muito grande Que é mudar o comportamento Do consumidor Mas a gente tem esse sonho Grande também por trás Que é fazer com que O mundo seja mais eficiente E as coisas mais fáceis E mais baratas Para todo mundo Conveniência Não significa pagar mais caro Significa Ser eficiente E receber em casa No horário que você quer No momento que você quer É isso Receber o produto certo Com qualidade Com qualidade Pagando um preço justo E o menor preço possível Nada que você tira Essa quantidade de custo Que está embutido No modelo atual De espaço físico Armazenamento De próprio funcionário Funcionário Eu somaria ainda um tema Que tem bastante a ver Com a questão da sustentabilidade A gente precisa parar De acreditar Em sorte Ok Do ponto de vista Da nossa crença Você pode acreditar Num milagre Mas isso é relacionado A uma coisa pessoal A uma bênção Que se recebe Contudo Comercialmente A gente precisa avaliar Que eventualmente Um produto muito barato Pode implicar Na escravidão de alguém No maltrato de uma criança Ok E muitas vezes Na exploração De outra pessoa Então acho que Tomar cuidado Com temas Que levam ao consumo Excessivamente barato Todo mundo tem vontade De comprar Por pouco preço Eu costumo brincar Que caro é o preço Daquilo que não vale Brinquemos Uma Mercedes De 150 mil reais Vale Um Fusca Vale Cara o preço Daquilo que não vale E por vezes A gente pode estar Explorando alguém Com aquele preço baixo Então do ponto de vista Da sustentabilidade Concordo muito com o Luíde Eu acho que é uma excelente Colocação Porque as vezes A gente fica aí E começa a comprar Algo que está Por um preço Lá no chão Por um produto Que a gente vê Que poderia Que valeria mais Mas isso pode estar Realmente custando Um trabalho escravo Pode estar custando E até mais próximo Da nossa realidade Tem um mercado todo Que existe De celular roubado É isso aí Isso é um negócio Que Isso está em cada um Se cada um parar De comprar um celular Que vale mil reais Por duzentos reais Simplesmente por Querer ter aquele celular A gente já reduz Assim A gente já melhora A segurança A confiança Entre as pessoas Isso é um negócio Com certeza É o que a gente diz Não tem almoço grátis Não tem almoço grátis Então quando O milagre é muito grande A gente diz O santo desconfia Tem que desconfiar mesmo E a gente muitas vezes Entra nisso Porque a gente quer Levar vantagem Aí compra Lá o produto Que vale mil por duzentos Esse produto Talvez ele tenha vindo De lugares escusos Não é mesmo? Vamos para o intervalo Gente Nosso último intervalo Com o tempo estourado Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Gente Comentário final Eu não tenho mais A falta de tempo Sobre isso Não é só ganhar dinheiro O que é mudar É mudar uma sociedade Mudar uma forma E caminha para se fortalece No futuro E papos como esse Nos ajudam Nos ajudam a entender melhor E ajudar Nesse progresso Porque é bom Para todo mundo Obrigada A cada um de vocês Obrigadíssima Obrigada a você também Que participou aí com a gente Se você quiser Ouvir mais sobre esse tema Manda as suas perguntas Para cá E a gente chama a galera Outra vez E continua conversando Como é o que a gente Sempre faz aqui No Cabeça pra Cima Obrigada pela sua presença Eu termino o programa Com sing-out Cantando pra gente agora Paz Quem é grande Como o nosso Deus Tem o universo Em suas mãos Quem criou a terra E o céu É tão singular É tão singular Quem é grande Como o nosso Deus Tem o universo Em suas mãos Quem criou a terra E o céu É tão singular Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Santo justo, digno, grande e poderoso Fiel, verdadeiro, lindo, majestoso Santo justo, digno, grande e poderoso Mude, tente mudar Cabeça pra cima